A criatividade de professores. Para que vocês vençam essa batalha, certo? Atenção e participação de alunos, aqui vale de tudo para poder se dar bem no vestibular. Quem será avaliado hoje avalia. Ótimo, muito bom. Ótimo. É ótimo, excelentes professores. Para mim são todos ótimos, super divertidos, animados e nos dá um incentivo, né? Nota 10. São 180 alunos, adolescentes, jovens e pessoas com mais idade. Aqui todos têm o mesmo objetivo, se preparar, passar no vestibular e começar uma carreira acadêmica. Sonho acadêmico, profissão na pontinha da língua. Curso de formação de oficiais. Erede civil, pedagogia. Educação física. Direito. Por que direito? É uma área que eu gosto, andei pesquisando, me interesso por leis, gosto de ler essas coisas, então optei por fazer o curso de direito. Sucesso no vestibular depende da aplicação bem antes. O cursinho solidário trabalha com estudantes de baixa renda. Para ser matriculado é preciso se encaixar com o perfil exigido pelo curso. O curso solidário é destinado para a população de baixa renda, né? Para participar, o candidato precisa ter uma escola pública e ter renda máxima de até um salário mínimo por pessoa da família. Uma equipe bastante qualificada, né? Nossos professores são todos voluntários. A gente conta aí com uma equipe de 36 professores hoje. Aí 30 professores titulares e 6 assistentes. Além das matérias convencionais e conhecidas, existem outros temas que somam no aprendizado. Fazer a parte de motivação, ajudar que as pessoas relaxem, os alunos relaxem, para que enfrentem um exame de vestibular muito mais tranquilo, muito mais consciente, com a mente muito mais leve. Fazendo com que eles lembrem de tudo que viram, de tudo que escutaram durante todo esse ano que eles se dedicaram. Programa Cidade na TV, em defesa dos nossos estudantes.